Música Música Ih, deu sinal aí, ó Haha, deu sinal É Pô, ele aqui, ó Amor, tá bom Oh, faltou, faltou Conheceu em Baú Isso, ó Tô, ele aqui, ó É, ó É, ó É, ó É, ó Ó É, ó É, ó Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.